Jesus Cristo, para sempre, sempre, alohado. Presentes por vossos irmãos, animados sempre, mulheres, dez anos de paz. Primeiro confessário de julho e vitória. Irmãos e irmãs, desde o terceiro dia da festa de Roma à Imaculada Conceição, continuando, continuemos a bendíssima intercessão por nossa domínia e por todas as domínias da nossa divina e papada. Rezamos também que Maria, nome do tempo da Igreja, seja nossa guia ao seu convívio Jesus. Com a Evangelha de hoje, somos chamados a fazermos a vontade do Pai, para que, como minha emoção, entrar no reino do Céu. Deixemos-nos seguir pelo exemplo da Lígia Santíssima. Ela fez a vontade do Pai e colocou sua esperança unicamente em Deus, cuja palavra era, ó Céu e Terra, em que firmamos nossa vida. Salvemos com alegria e esperança de que o Salvador vem com o Senhor. Cantemos. Aplausos Aplausos Amém. 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 Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, sejam bem-vindos e bem-vindas já. A nossa terceira noite de novenário, venham honrar a minha vida, a minha irmã, Nossa Senhora da Conceição, a nossa tabuleira. E nós queremos ter uma salvação. Viva a minha vida. Viva a minha vida. Viva a minha vida. Viva a seus filhos. Viva a minha vida. Aplausos 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 E temos a alegria E agonha também Nosso peito desta noite Padre Vival Pichoto Nosso Comandador De Ocesano, de Pachoral Pai, que é Jesus Maria José Tem um conselho Quem tem um conselho O nosso seminário Tem seis anos Mais ou menos Tem só uma paga na frente Já trabalhamos nesse tempo Nesses anos Todos É Nossa missão Sacerdotal Nossa missão Como cérebro de Deus Nós queremos Acomender também As nossas palavras Como jovem Estão aqui Sejam bem-vindos Queremos a convite também Acomender também Então, meus irmãos Meus irmãs Gostaríamos que o início Nesta observação É portarmos O tempo Que nós escolhemos Para a nossa medicação Durante o nosso Medio Espírito Maria 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 O quem tem Que eu acredito E a área Aos falos Que o querido Jesus Então Eu entrego a convitação Participemos Dos santos Mistérios Participemos Desde a terceira Poder Do nosso Homem Acolhidos A casa Da mãe Na casa Somos convidados A este momento E de perdão Reconhecer Por nossa culpa A nossa amada 하고 Que que nem sempre praticamos a Palavra de Deus. A gente é fácil proporcionar as discursos, as catologias a quem Jesus Cristo tanto nos ensinou, mas não falta uma prática a alma dele e tudo mais. Então, se hoje está pensando a gente hoje, esta terceira noite da festa sobre a prática da Palavra de Deus. Vamos pedir a irmã agora pelas vezes que nós praticamos a Palavra do Senhor. Cantemos. Amém. 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 Deus todo o mundo. Ó Deus, salvadores homens, que pela vida de Maria, pela nova reação, levaste-nos a salvação e a alegria à casa de Isabel, concedemos que, obedecendo a inspiração do Espírito, possamos levar Cristo aos nossos irmãos, glorificando-nos com os nossos corvores e a santidade de nossa vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vos subiu, na unidade do Espírito Santo. Amém. Lula do livro do profeta Itaías. Naquele dia, cantarão este canto em Judá. Uma cidade modificada é a nossa insegurança. O Senhor se recoa, de muros e antemunos. Abre as suas portas para que entre em todo o justo, cumpridor da palavra, vivo em seu propósito. E eu lhe consertarás a paz, porque confio em ti. Esperai no Senhor por todos os tempos. O Senhor é a rocha eterna. Ele derrubou os que habitam o corpo, a admirar a cidade orgulhosa, deitando-a por terra, até fazê-la beijar no chão. Hão divisada os pés, os pés dos pobres, as passadas dos humildes. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Em nome do Senhor, bendito é o reino que vem. Em nome do Senhor, da graça do Senhor que é bom. E atende a sua palavra esperança, é melhor buscar e lucho do Senhor. E o que você planta esperança, é melhor buscar e lucho do Senhor. Vem voltar com as poderosas deste mundo Vem te ver a dele que vem Vem te ver o nome do Senhor Vem te ver a dele que vem Vem te ver o nome do Senhor Abrindo vós as minhas portas da justiça Quero entrar para dar graças ao Senhor Se empréstimo é a porta do Senhor Por elas nós juntos entrarão Pois graças ao Senhor não tem ouvintes Vem te ver a dele que vem Vem te ver o nome do Senhor Vem te ver a dele que vem Vem te ver o nome do Senhor Ó Senhor, damos a Vossa salvação Ó Senhor, nós não temos a serenidade Bendito seja o nome do Senhor Aquele que seus dados está entrando Nesta casa o Senhor tem que sermos Que o Senhor em nossos dedos Luz e o morrer Bendito seja aquele que vem Viva em nome do Senhor Bendito seja aquele que vem Viva em nome do Senhor Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia Aleluia, 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 Aleluia O Senhor seja o vosso Ele está no meio de nós Vão a maçã do Evangelho de Jesus Cristo Segundo o Padre Glória a Vós, Senhor Naquele tempo Diz-se Jesus aos seus discípulos Nem todo aquele Que me diga, Senhor, Senhor Entrará no Reino dos Céus Mas o que põe em prática A vontade de o Pai Que está nos céus Portanto Quem ouve estas minhas palavras E as me praticar É um homem prudente Que construiu Sua casa sobre a rocha Caiu a chuva Vieram a existir Os feitos deram Contra a casa Mas a casa não caiu Porque estava construída Sobre a rocha No outro lado Quem ouve estas minhas palavras E não as foi A vida é um homem sem juízo Que construiu Sua casa Sobre a rocha Caiu a chuva Vieram a existir Os leitos soltaram E deram a outra casa E a casa caiu E sua mina Foi coberta Glória a vós Senhor Aleluia 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 Nós lhe damos a salvação Deus e terra estão cantando Cegando seu amor Este dia, oh Maria Nós lhe damos a salvação Mais uma vez Este dia, oh Maria Nós lhe damos a salvação Repetimos o Padre Senhor, escutai a nossa presença 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 Inominal, Senhor, os doentes de hoje Ministros e restaurantes Para que, oh Maria, escutai a nossa presença Senhor, escutai a nossa presença Então, escutai a nossa presença Senhor, escutai a nossa presença Pai de infinita bondade Vinde em nosso conselho Senhor, escutai a nossa presença Amém Senhor, escutai a nossa presença Amém 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 Amém. 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 O poder de Deus, retirás o pecado do mundo, dá-nos a paz, a nossa paz. O poder de Deus, retirás o pecado do mundo, dá-nos a paz, a nossa paz. O poder de Deus, retirás o pecado do mundo, dá-nos a paz. O poder de Deus, retirás o pecado do mundo. Aplausos 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 Aplausos